Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais episódios diários da Comércio Espírita de Brasília. Com muito prazer que estamos aqui, não é, minha querida Flávia? Tudo bem? Olá, oi Claudinha, oi meus amigos, muito feliz de estar aqui. Sim, continuamos com o nosso livro Coragem, uma psicografia de Chico Xavier, com mensagens de diversos espíritos. Hoje estamos na lição número 15, uma lição de André Luiz, para renovarmos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com descrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um Espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz, meu Deus, Flávio, que lição! Que mensagem linda, lição perfeita, nossa, serviu como uma luva para mim. Nós precisamos entender que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós erramos, todos nós às vezes nos irritamos, às vezes passamos por situações diversas em nossa vida, de desafios. se não é num campo, é num outro, às vezes é em todos ao mesmo tempo, às vezes é na família, é no trabalho, é em tudo ao mesmo tempo, e a gente fala, meu Deus, será que esse tsunami não vai passar, esse tanto de coisa, será que eu dou corpo? Como a Claudinha falou no episódio anterior, não tem nada que não venha que nossas forças não suportem. Nós podemos suportar, somos filhos de Deus, somos criados à imagem. Mas o que ele nos convida aqui? A não, a conseguir, a prosseguir, né? Então, quando ele fala assim, não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Decepção faz parte da nossa estrada. Aqueles que supõem decepcionar-nos, estão decepcionando a si mesmos. Porque tudo que nós fazemos, é para nós mesmos que nós fazemos. Nós não entendemos isso. O dia que nós entendermos que o ódio que o outro tem de nós repercute mais nele mesmo do que em nós, e o ódio que nós temos do outro repercute mais em nós do que no outro, nós vamos compreender, ampliar essa consciência e modificar-nos, renovar-nos. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. Somos espíritos imortais, como diz aqui. Não vamos nos prender a pequenas questões que hoje podem parecer enormes, podem parecer grandes, podem parecer dolorosas, mas são só pequenas questões. E que, quando nós ampliamos o nosso olhar para o espírito imortal que somos, nós vamos perceber que é só um pequeno. Então, se nós estamos caminhando por uma estrada e aparece um obstáculo imenso, como transpôs esse obstáculo e a gente não consegue encontrar, se nós subíssemos a uma montanha, nós iríamos ver que aquele obstáculo não era tão grande assim, era tão pequeno, bastava fazer um contorno, pegar um atalho que chegaria. Então, ou então, transpôs esse obstáculo. Mas nós ainda ficamos presos no obstáculo, esquecemos que temos a capacidade de superá-los, todos eles. Então, quando ele fala aqui no final, lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe de paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Então, buscar nos asserinar diante de qualquer situação que nos chegue, vamos silenciar, como ele convida aqui. Vamos silenciar, fazer uma prece, pedir orientação, refletir. Talvez tirar um pouco, refletiu sobre isso, não veio nada, vamos mudar o foco, vou fazer uma outra coisa, mas silenciando a minha mente para que as respostas venham. E daí a gente vê que, se for a resposta do coração, que está dentro da nossa consciência, que faz o bem, é só continuar e prosseguir. E tudo se resolverá. Não é isso, Claudinha? Perfeito, perfeito, Flávio. Só queria comentar, reforçar um trecho aqui, né, que ele fala que eu achei tão interessante, não existe a perfeição nos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Que é a gente sempre, né, fazer o máximo que está ao nosso alcance, sem exigir nada além disso de nós mesmos, que é dentro do nosso nível evolutivo, fazer o que a gente possa fazer, e muito menos dos outros. que, no nosso autoconhecimento, a gente sabe até onde a gente consegue ir, né, e até onde a gente deve ir. Então, busquemos entender isso, né, esse livro está nos trazendo muito essa questão da realidade. Estamos no mundo de provas e expiações, para a gente ter coragem de enfrentar essas situações que são normais do nível evolutivo em que a gente se encontre. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Perfeito. E é isso. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com.br Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. E aí, o nosso Instagram, 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 o nosso Instagram. E aí, o nosso Instagram, 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 o nosso Instagram.